Vocês sabem, né, que a campanha Hashtag Pra Cego Ler, ela tem movido aí pessoas, igrejas e organizações para tornar a Bíblia acessível aí às pessoas com deficiência visual. Aqui em Três Lagoas, inclusive, uma Bíblia em Braire, ela foi entregue para a Biblioteca Municipal Rosário Congro. A entregue doação oficial da Bíblia Sagrada em Braire pela Sociedade Bíblica do Brasil para Três Lagoas ocorreu na manhã desta segunda-feira no Departamento de Cultura. A Bíblia ficará à disposição para a consulta na Biblioteca Municipal. O representante da Sociedade Bíblica do Brasil, Vinícius Lacerda, esteve em Três Lagoas e fez a entrega ao município. Especificamente hoje, a gente está entregando para a Biblioteca Municipal de Três Lagoas um volume da Bíblia completa em Braile. Ou seja, o público deficiente visual vai ter acesso à Bíblia na sua língua, à língua do seu coração, que é o Braile. E aí eles vão poder acessar os valores da Palavra de Deus na Biblioteca Municipal de Três Lagoas. O representante da Sociedade Bíblica no Brasil, Vinícius Lacerda, disse que a entrega ocorre não só no Estado de São Paulo, mas também em Mato Grosso do Sul. Três Lagoas está dentro da região, é um dos municípios que a gente trabalha justamente conversando com a cidade. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela faz o trabalho com as igrejas, mas também o trabalho de ação social com o município. E numa visita à prefeitura, nós chegamos a esse projeto da Bíblia em Braile, através da Secretaria de Educação e Cultura, fornecendo a Bíblia em Braile, doando a Bíblia em Braile, né, essa é uma Bíblia gratuita à cidade. E a escolha foi por causa do relacionamento com a própria cidade em si, que está na nossa região de alcance. O custo de confecção de cada Bíblia em Braile custa 5 mil reais, entretanto elas são distribuídas gratuitamente. Então, a Bíblia em Braile, a gente não vende, ela é sempre doada ao deficiente visual. O deficiente visual, ele pode morar em Manaus, ele vai receber essa Bíblia completamente gratuita, sem sequer pagar o frete lá na casa dele, uma Bíblia completa. Para isso, ele precisa se inscrever no nosso programa, que se chama Acolher a Pessoa com Deficiência Visual. Mas já que você falou em valor, essa Bíblia, quando fica pronta na nossa gráfica em São Paulo, lá em Barueri, ela tem um custo para nós de 5 mil e 900 reais. Mas nós não vendemos essa Bíblia, ela é totalmente gratuita ao público deficiente visual. E hoje a gente está doando uma para que todos os deficientes visuais de Três Lagoas, querendo, tenham acesso ao livro dos livros, que é a Bíblia. Por isso que a gente fica muito feliz de estar aqui hoje e, ao mesmo tempo, as pessoas podem nos ajudar. Como que isso acontece? Você adquire um material na nossa loja virtual e, pelo menos, 20% ou 30% desse material adquirido como Bíblias de Estudo, que as igrejas adquirem, 20% vai para esses projetos sociais, para as pessoas que não podem pagar. Por isso que a gente consegue produzir uma Bíblia no valor de 5 mil e 900 reais e, ao mesmo tempo, doar essa Bíblia aos deficientes visuais.